Além do Tejo É áreas de perder de vista Pessoas com sua simpatia Jamais desista De visitar Prove aquele pão Como aquelas migas Façam figas Não terem aquela Barriga extra Não esqueça a tranquilidade Do tempo passar devagar No ritmo próprio De saber rever E simplesmente relaxar Chama-se a lentejo Tudo que vejo E uma vontade De voltar Prove aquele pão Como aquelas migas Façam figas Não terem aquela Barriga extra Não esqueça a tranquilidade Do tempo passar devagar No ritmo próprio De saber viver E simplesmente relaxar Chama-se a lentejo Tudo que vejo Tudo que vejo E uma vontade De voltar No ritmo próprio Não esqueça a lentejo No ritmo de voltar No ritmo de voltar E uma vontade Obrigado.